Olá amigos, olá irmãos, olha que bacana, hoje eu tirei um tempinho pra gravar essa série e tem muita gente, muita gente mesmo, me chamando no whatsapp, me chamando no instagram, cozinhando com o Cadu Ferraz, cheguei de uma turnê, muitos sabem, no Rio de Janeiro, tô aqui em casa, então vocês vão ver, cadê a minha esposa, tá por ali ó, cadê ela ó, cadê, olha lá ela ó, cadê o Luiz, e olha o que nós estamos fazendo, eu não sei virar a câmera, ó, olha aqui, isso aqui, contra filé com chimichurri, é assim que fala? Chimichurri, vou colocar uns tomatinhos cereja, quer mais que vai, quer mais que vai, catupiry, não estou fazendo a propaganda, que eu não ganho nada com isso, é isso aí ó, daqui a pouco ó, no rixô, a gente dá uma queimadinha aqui, ingredientes, um quilo de contra filé argentino, muito gostoso, uma bisnaga de catupiry, e uma cestinha, ou um potinho, de tomatinho cereja, você pega um rixô, uma frigideira, e um muito amor, é, pouco amor, a gente não usa sazão, olha aqui, olha a cor disso aqui, olha, agora aqui queridos, a gente joga a bisnaguinha, joga-se os tomatinhos, corta um pãozinho, faz uma pastinha de alho, uma coquinha gelada, ou um suco, dá um glória a Deus, e é isso aí, hoje, cozinhando com catupirrais é simples, mas é gostoso, para quem chega de viagem, pode inventar muito, contra filé, catupiry, tomatinho cereja, pãozinho, e ó, bon appétite, Deus abençoe vocês, hein, grande abraço, manda um abraço aí, Deus abençoe, acordou agora? Acordou agora? Não, comando casa, dona de casa, tchau pessoal, fique com Deus, até a próxima.